Chegando por aqui, Moacir Pereira pra falar da vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro e não vem sozinho. Fala, Moacir! Muito boa tarde, meu caro Polito. Boa tarde a todos do Balanço Geral. A visita do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sua mulher neste final de semana aqui à Santa Catarina está movimentando aí o Partido Liberal e setores do governo Jorginho Melo. A direção estadual do PL está ajustando aí os últimos detalhes do programa oficial com o Comando Nacional do Partido em Brasília. O roteiro já definido prevê palestra da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no sábado no Stage Music Park aqui na ilha e dois eventos políticos já confirmados com liderança do PL. Um almoço em São José na sexta-feira com deputados federais estaduais, prefeitos e vice-prefeitos do partido. É um encontro exclusivo. E recepção no sábado na Casa da Agronômica oferecida pelo governador Jorginho Melo. Os organizadores estão também aí definindo, está praticamente fechado, segundo se informa, um roteiro especial, uma visita especial a Ituporanga, onde se realiza uma das mais movimentadas e populares festas do colônia do motorista no Alto Vale do Itajaí e também aqui em Santa Catarina. Conhecida nacionalmente como a capital da cebola, Ituporanga conta agora com um santuário em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes com uma capela gigantesca, uma grande imagem e também um rosário. O monumento, que completou um ano agora recentemente, já foi visitado por mais de 250 mil pessoas. É a nova atração de Ituporanga. A visita do ex-presidente da República é a primeira a Santa Catarina depois das eleições e também depois da suspensão dos seus direitos políticos. Aqui em Santa Catarina, essa visita está sendo considerada um novo teste de liderança depois desses últimos acontecimentos. Os liberais analisam que a polêmica punição aplicada a Bolsonaro pelo TSE pode estar fortalecendo sua popularidade em todo o território nacional. O PL não tem dúvida de que a presença do ex-presidente e também do número 22 do Partido Liberal poderão fazer a diferença nas eleições municipais do próximo ano, também aqui em Santa Catarina. Segundo o fato mais importante desta semana, político e telespectadores, a decisão da juíza substituta Keila Lacerda Rodrigues Garcia sobre a área de preservação permanente em região de Resting, em todo o litoral de Santa Catarina, continua repercutindo em vários segmentos. A magistrada, como todos acompanham, embargou o empreendimento imobiliário restrito em Garopaba, mas impôs uma portaria ao Instituto do Meio Ambiente, o IMA, atingindo todas as construções, todo o espaço de APP, área de preservação permanente, a 300 metros da pré-mar, em 500 quilômetros da costa Barriga Verde. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis acaba de lançar mais uma nota oficial, classificando de absurdo técnico a decisão da juíza de Garopaba, a juíza substituta. O Procurador-Geral do Estado, Márcio Vicari, avocou o processo que estava em tramitação no IMA, entrou com dois recursos para tentar revogar a medida liminar. O primeiro direto em Garopaba, mas a juíza substituta que tomou essa decisão foi removida do cargo e a nova substituta vai ficar só até amanhã. A titular retorna apenas a partir de segunda-feira, quando então poderá surgir alguma nova decisão diretamente lá em Garopaba. Um recurso especial foi impetrado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e está sendo examinado pelo segundo vice-presidente do tribunal, o desembargador Getúlio Correia. Um abraço, meu caro Polito, boa tarde a todos, excelente final de semana e até segunda-feira. Um abração, Moacir, bom fim de semana. Até lá.